oi 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 acho que era o moço do céu e a cacetada bicho e aí falei que a mim será que é trairão é tiroras no pop não trairão aí moçada que coisa linda hein mas também que ponto né olha só eita aí e olha a isca hein e no poppers up nelson na camura minha primeira pescaria com ele já tá dando resultado no trairão aí ó que popada linda oi 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 todo cuidado é pouco e esse peixe é brabo demais e vamos acabou que a fechar aí agora abriu a boca agora ele abriu a boca aí ó e aí que coisa linda cara e peixe maravilhoso e esse é o trairão do rio trombetas meu querido e olha aí a isca na boca dele coisa linda já vamos tirar pessoal porque eu já tive uma experiência vergonha é perigosa ontem e contrairão e isca então já vamos sacar aqui ó zap depois vou mostrar em detalhes para vocês e olha aí vou mostrar ele mais uma vez e já vamos soltar que animal hein que ataque lindo no pop e vai garoto e bate embora vai e ai vamos lá atrás demais acabamos de começar o dia olha o tamanho do outro atrás olha o tamanho do outro é maior o outro é maior já mandei já mandei a rocha rocha o outro é maior caraca velho eu peguei a fêmea ou então escapuliu olha aqui escapuliu do mar não escapuliu da fêmea mesmo olha a pedra olha a pedra olha que lindo cara é pessoal esse é o tiroros e eu só tô pegando trairão e o Bernardo só tiroros né Bernardo tamo junto parceiro bem dividido o programa bem dividido o Mussum Ricks acaba lá ele fala ei o rapaz do trairão e o rapaz do tiroros aí parceiro coisa linda hein nossa é quadrado demais né que peixe quadrado cara você viu a rasurinha? vi pô e eu peguei a batida hein acho que eu peguei a batida olha aí ó é sensacional tá saindo muito peixe no popper né muito popper tá fora de base velho olha só olha que coisa mais linda que peixe quadrado estamos aonde Bernardo? trombetas ecológicas show de bola vamos tirar uma foto e já vamos soltar ele vai lá Bernardo solta a máquina garoto formou parceria? como é que seu nome mesmo? valeu valeu ai cara é muito trairão rapaz é trairão demais que pesado viu rapaz olha aí cara máquina hein bom trairão deve que tava pesado demais vem rapaz nossa trairão bom hein foi só falar né foi só falar mas tá aí tá registrado baita trairão vamos lá atrai demais vamos ver o que que é tem cara de tiroros ah garoto saiu meu tiroros que peixe quadrado nossa um machão cara dá teu show tiroros cara que cena linda pessoal que momento incrível vamos trabalhar ele aqui ó ô sarassara ai coisa linda galera que peixe magnífico é esse tiroros olha olha a coloração desse peixe vem cá rapaz que eu quero uma foto tua vem rapaz vem cá rapaz opa calma calma garoto dá banho em todo mundo vem nossa que machão hein quem que tira na correnteza esses peixes rapaziada ah aqui ele pegou em bala agora hein o sum põe mais na beiradinha ali pra nós no sum por gentileza mais ali no remancinho pra gente tirar esse peixe aqui que ele não tá querendo colaborar não isso galera na correnteza aqui não é fácil tá aí garoto aí já facilitou bastante a nossa vida vem cá tiroros vem cá tiroros aí tiroros nossa que maceta de tiroros cara olha aí moçada rapaz que peixaço galera não é brincadeira não hein esse peixe é bruto mesmo hein galera vamos tirar a isca dele aqui tirar uma foto e a gente já volta aí pra soltar esse peixe pessoal a gente vai medir esse peixe é quero ter o registro do tamanho desse peixe porque é o meu primeiro tiroros de um bom porte quanto você acha que tem aí Bernardo chuta aí 64 64 olha pessoal olha só a característica desse peixe o DNA dele veja bem ai ele tem a mesma largura de um açoug grande vamos medir ele aqui vem cá rapaz e aí e aí Bernardo fica bem fechada errei 62 e meio Bernardo 62 e meio peixe quadrado pessoal peixe quadrado lindo mesmo vamos dar vamos dar vida pra ele aqui quando você quiser você tá livre bora é isso aí pessoal segundo dia aqui no Trombetas Ecológico pescaria sensacional muito trairão muito tiroros e ainda a gente vai pescar peixe de couro tá bom se você quiser vir pra cá ano que vem fala comigo que eu vou te trazer no meu grupo pra gente fazer uma boa pescaria vamos lá é parceiro tô ficando bom nisso não é arrastar papo não é tô ficando bom nisso tá ficando profissional lapada menino lapada seca menino que briga e o que briga o tiroruzão nossa senhora que lapada seca e zapzona do mestre Nelson que popper gostoso trabalhar galera que popper gostoso de trabalhar olha aí ó mais um machão vem cá rapá que lapada seca aí trabalha viu tá nossa senhora ei o que é quadrado esse peixe é um negócio absurdo 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 nossa senhora dá teu show rapá aí ó olha aí ó olha aí ó aô tiroruz mais um belo peixe aqui no trombetas ecológico olha só cara cara é muito forte cara é muito quadrado esse peixe olha a zap aí na boca dele esse popper aqui é muito legal pessoal um popper que não capota tá bom olha aí ó vamos tirar aqui olha aí ó já vai valer a foto aí ó ah garoto bom demais vamos tirar bater uma foto e vamos liberar ele amigos que pescaria sensacional olha aí ó mais um tiroruz dos pesados hein peixe forte demais galera olha que coloração linda que peixe maravilhoso trombetas trombetas ecológico pessoal tá aí ó já vamos soltar ele calma rapaz não arrebenta minha mão não sensacional amigos pescaria absurda aqui no rio trombetas vamos lá